Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Dos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Em todos os lugares Eu vejo seu poste na folha central Vejo sua boca de fato do bovadez Fixa a ação Seus olhos no retrato Fixa a ação Minha assombração Fixa a ação Fantasma do meu quarto Fixa a ação I want to be your Preciso de uma chance De tocar em você Catar a vibração Eu sinto em sua imagem Fejo os olhos pra te ver Mas você nem percebe Penso em provas de amor E saio e sou passional Eu vejo o seu poste na folha central Eu vejo sua boca Eu vejo sua boca de fato do bovadez Fixa a ação Seus olhos no retrato Fixa a ação Minha assombração Fixa a ação Fantasma do meu quarto Fixa a ação Eu quero ser Eu quero ser